Fala, fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Murilo Nunes, seja bem-vindo ao nosso canal da Vestical Treinamentos. Aqui é um canal onde a gente fala sobre treinamentos, cursos, falamos sobre qualificação na prestação de serviço. Nós temos uma escola física que fica aqui no estado de Goiás, na Grande Goiânia, em Aparecida de Goiânia. Aqui nós ministramos vários cursos presenciais e nós temos também os nossos cursos online, que eu vou deixar aqui e também na descrição para que você tenha acesso ao nosso site e todos os nossos conteúdos, tá bom? Seja bem-vindo ao nosso canal, se inscreva e vamos para o vídeo de hoje. Vamos lá! Nós estamos aqui com a equipe de instrutores da Gladius, que é fazer um teste com o carro forte. Então, para ter que estar forte em todos os veículos, para ver a resistência, para ver qual é a tragicação dos veículos aí, a ideia é passar no meio dos dois, com uma velocidade compacta e mais de boa na verdade. Carrel! 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 Ávila! Marquinhos! Pra ver, polpa! Bora! Pronto! Laura! Rouco! Vim para! Bora! Bora! Agora! Agora! Bora! 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 Caraca! Vamos lá! Ficou, caralho! Não dá nem pro cheiro, né? 15 toneladas. Essa foi top! Que brigadão, porra! Essa foi top! Você tinha alguma coisa ou... ou... Não! 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 Tranquilo! Tranquilo! Parece que não tem nada na frente! Boa! Deu quase nada aí, ó! Ah... Mas esse é só puxar, mas quem puxar? Pode nem falar! Esse lá de carro não ficou mais... porque o carro tava com... que era pro ar no chão! Perdeu, vazio! Perdeu vazio! Perdeu, vazio! Esse aqui seria o lado real! O lado da carro está com o pneu normal! Vai ser o lado certo! Vai ser uma traseira, fez um pouco! Vai ser uma traseira aqui que tá... Foi na hora que ele rodou, foi na hora que ele rodou! O carro rodou! Esse aqui o carro se deu bacana, o campeão... O carro se perdeu muito, então... Ele tá com o pneu vazio! Pneu vazio! Pneu vazio! O carro tá normal com o motor e tudo! Esse aqui o carro tá normal com o motor e tudo! Esse aí deu petê! Esse aqui pegou na lateral do caminhador, aí jogou ele lá pra cima. O caminhão é a melhor... A equipe dentro do carro forte, a gente fez ele dentro de zero. Impacto agora? Para de zero. Zero, zero. Repete de novo tua fala aí, Martim. Não acontece de nada, né? Passa por cima. Melhora muito o transporte barulhos e o motorista do carro forte. Passa por cima aí, um carro leve aí, que é um cabão. Olha a piseira. Olha o resultado final do carro. Será que deu PT? Chamou o seguro. Chamou o seguro. Pequena criança, olha. Meu Deus. Também? São só 15 toneladas batendo? Toquiseira. Tchau.